Bem-vindos a Enchanté Paris, onde te apresento os Jogos Olímpicos. Outros países adoram falar que a França nunca está feliz com a situação dela e tem muita facilidade a entrar em greve por tudo e nada. Ou então, essa imagem do francês grevista é mito ou realidade? Historicamente, muitos movimentos sociais foram iniciados na França, que por isso ganhou uma reputação de ser um povo que não tem medo de ser ouvido quando for necessário. Até hoje, sindicatos fortes e direitos de trabalho sólidos permitem protestas frequentes por melhores condições, salários e reconhecimento em vários setores. Agora, o problema mais sério disso é o impacto que vai ter sobre os Jogos Olímpicos. Vários sindicatos de bombeiros, policiais e operadores de metrô parisiense já anunciaram que estarão em greve durante os Jogos. Então, a Prefeitura da cidade teve que ser criativa para achar alternativas. Por isso, com menos de um mês de treino, estudantes e aposentados serão agentes de seguridade para preencher os 8 mil postos vagos.